Amores, boa tarde aí, como estão vocês? Espero em Deus que estejam todos bem, em nome de Jesus. Espero que o final de semana tenha sido tudo em paz, tá certo? Vou lá na bolsa, peguem um livro de português, hoje estaremos estudando leitura do texto e o estudo do vocabulário. Na página 114, nós temos leitura do texto, temos um texto falando sobre o nosso meio ambiente, é o planeta que paga pela água desperdiçada todos os dias. Dia 5 de junho é o dia do meio ambiente, é uma ótima oportunidade para colocar em prática novos hábitos que podem ajudar muito a conservação do nosso planeta. Ainda dá tempo, faça a sua parte, economize água. Então, este é o nosso texto falando sobre o meio ambiente. Logo abaixo, temos o vocabulário com as palavras, afilice, conservação, economize, hábitos, meio ambiente, oportunidade. E temos na página 15, para responder sobre o vocabulário. Vai do primeiro quesito ao terceiro. Você já leu todas as palavras, viu o significado das palavras do vocabulário, do vocabulário e logo após irá responder do primeiro ao terceiro quesito. Já na página 116, temos o estudo do texto, que é o texto que nós vimos sobre conservação do nosso meio ambiente. E que este dia é comemorado, o dia do meio ambiente é comemorado no dia 5 de junho. Que se cuidarmos do nosso planeta, não teremos prejuízos lá na frente, ok crianças? Então, após vocês lerem o texto, vocês irão responder na página 116, que é a atividade relacionada ao texto estudado. E responder a atividade do primeiro ao sétimo quesito. Esta é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, estaremos aqui. Uma boa atividade a todos, uma boa tarde. E até a próxima aula, meus amores. Beijo, crianças!